Olá, 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 está começando mais um programa Arte de Viver. Só que hoje um programa especial em comemoração aos 20 anos do Arte de Viver. Programa apresentado por Mônica de Lima Azevedo, psicóloga por formação, mas apresentadora por missão. Bom, eu sou psicóloga por formação, estou formada há 35 anos, exerço a profissão em consultório e em 1996 uma tragédia, um acidente, minha irmã Caçula foi baleada num assalto e isso fez com que eu pensasse no que acontece nesse país, nesse grande país que nós vivemos com tanta violência, com tanta miséria e o que eu poderia fazer para minimizar um pouquinho essa situação que acomete a todos nós. Então, comecei a pensar primeiro naquele movimento São Paulo contra a violência, porque esse acidente dela foi em São Paulo, ela ficou seis meses numa UTI e eu vi o quanto é difícil, então primeiro fui fazer, fui ver se havia possibilidade nesse São Paulo contra a violência da gente fazer algum tipo de mobilização e achei que não era bem isso que eu queria, até que uma amiga que fazia um programa na Globo de Campinas me convidou para falar sobre a humanização das UTIs, porque enquanto ela estava lá internada, nós fazíamos plantões diários, ou seja, cada irmão ficava com ela 24 horas para que ela não permanecesse sozinha, uma vez que ela estava lúcida, foi só uma lesão medular e com isso eu comecei a pensar que havia possibilidade de fazer alguma coisa em larga escala para que pudesse educar as pessoas e foi daí que surgiu a possibilidade através da professora Emília Perillo, a tia das meninas, da Lúcia, da Silvia, do Marcelo, houve um encontro com ela e eu fiz um projeto e um programa piloto para que eu pudesse ingressar na TV. E daí surgiu o Arte de Viver, que é um programa sempre com foco em melhorar a qualidade de vida, um programa informativo que traz médicos, psicólogos, abrange sempre temas da atualidade, buscando sempre trazer um pouquinho de melhora mesmo, de bem-estar para as pessoas. E com esse objetivo, foi ao ar no dia 7 de maio de 1998, o primeiro programa Arte de Viver. Mônica de Lima Azevedo entrevistou o médico infectologista Dr. Ricardo Aiden. Olá, meu nome é Mônica de Lima Azevedo e hoje estaremos com o médico infectologista Dr. Ricardo Aiden, coordenador do programa de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS do município de Santos, debatendo o tema, quem vê cara não vê AIDS. Mônica Lima Azevedo, olha, uma satisfação. A única coisa que eu não tenho como disfarçar mais a minha idade, ter sido o primeiro entrevistado no seu programa Arte de Viver é mais do que uma honra, em especial pela amizade e pelo carinho que eu tenho por você. Então o que eu quero é assim, que eu possa gravar, ainda esteja lúcido, daqui a 20 anos quando você fizer 40 anos de programa. Um beijo no coração, espero vê-la pessoalmente, parabéns e continue com esse ótimo programa por mais 20, 30, 40 anos. Um beijo. Além dos assuntos relacionados à saúde, o programa Arte de Viver abordou nestes 20 anos temas diversos e de utilidade pública. Uma parceria firmada com o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, traz, semanalmente, informações e dicas sobre questões condominiais. Olá Rubens, que prazer ter você aqui, tudo bom? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho então da negociação coletiva. Nós hoje vamos tratar de uma questão muito importante, que é a segurança no seu condomínio, no seu apartamento, no seu convívio. Parabéns Mônica, 20 anos de Arte de Viver e Viver com Arte. A parceria que nós temos é de bastante tempo e ela tem incrementado muito a questão de tirar dúvidas dos nossos telespectadores e você tem nos ajudado, assim, acho que é uma reciprocidade, porque as questões condominais também fazem parte de uma arte. Eu quero que você receba o meu abraço e todo o respeito aqui do sindicato e continuamos juntos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Neste 20 anos de programa Arte de Viver, Mônica de Lima Azevedo contou com a parceria de um amigo muito querido para cuidar do seu visual. Falar da Mônica é piada até para mim, né? O programa, para mim, já começou quando ela nasceu. Eu conheço a Mônica desde pequenininha, graças a Deus, e ela estava fadada a fazer sucesso. Sempre foi simpática, inteligente, uma pessoa que eu posso dizer gostosa. Sucesso, Mônica, para sempre! Outros dois parceiros que se tornaram amigos da Mônica e frequentadores assíduos do programa Arte de Viver são os astrólogos Jorge Jorge e Márcia Bernardo. Qual o telespectador que não espera pelo programa de final de ano com as previsões astrológicas? E hoje, conforme todos os anos, eu estou com meus queridos amigos Jorge Jorge e Márcia Bernardo para nós falarmos das previsões para 2015. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é o nosso, né? Todo ano a gente está aqui, parece que já virou um programa oficial de final de ano. É um programa oficial, porque o pessoal já fica pedindo mesmo, né? Como é que você não vai levar os astrólogos? Isso virou uma praxe mesmo, né? Olá Mônica, eu quero te parabenizar por esses 20 anos do programa Arte de Viver. Até porque, nesses 20 anos, eu realmente não sei quantas vezes eu já participei do seu programa. Mas olha, é imensamente feliz essa ideia sua de ter o Arte de Viver e ter colocado também a Astrologia no programa. Até porque você é uma aquariana, tem a lua também no signo de aquário e o seu ascendente é touro. Não só as suas ideias são férteis, a sua boa vontade também é muito grande, mas também o seu temperamento de pé no chão, de realidade taurina, né? E ser uma pessoa que está sempre em busca daquilo que você quer e faz também com muita verdade, muita veracidade. Só quero te agradecer, esses anos todos, de ser também seu amigo, não só ser entrevistado. Te amo muito. Olá Mônica, estou aqui para te parabenizar por duas décadas do programa Arte de Viver. Te agradecer pela minha participação diversas vezes, que fui com muito prazer ao seu programa. E também pelo serviço que você veio prestando à Astrologia, nos auxiliando a divulgar a Astrologia de uma forma correta. Isso foi muito bom sempre. E desejo, lógico, que esse programa, que nasceu sob o signo de touro, continue muitos e muitos e muitos mais anos. Um grande beijo e muito sucesso sempre. Além de Astrologia, o programa Arte de Viver levou aos telespectadores informações sobre as mais diversas áreas, como artes, literatura, atividade física, negócios e dança. Dicas semanais sobre odontologia com a doutora Elisabeth Gaspar, também fazem parte de um quadro fixo no programa. Olá Mônica, hoje eu vou falar sobre hábitos parafuncionais. Hábitos parafuncionais são hábitos que fogem da normalidade. Olá, hoje eu vim falar sobre disfunção temporomandibular, que é a disfunção que se dá na articulação temporomandibular. Que é essa articulação que é responsável pelo abrir e fechar da boca, pela mastigação e engrenamento dos dentes. Olá Mônica, eu vim parabenizar os 20 anos do programa Arte de Viver e fico muito lisonjeada por 3 anos fazer parte dessa história de sucesso. Esse programa só poderia ser um sucesso por toda a equipe, principalmente pela apresentadora. Você já é um sucesso desde que você nasceu, pelo seu bom caráter e tudo que você toca, obviamente, vira ouro. Muito, muito obrigado por fazer parte disso e que venham mais 20, mais 40, mais 60 anos. Obrigado por assistir. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. Neste 20 anos de programa Arte é de Viver, foram exibidos cerca de 1250 programas inéditos. Mais de 20 mil perguntas que levaram a você diversos esclarecimentos. Conta pra gente um pouquinho o que é um escritório virtual. Quanto tempo você está em recuperação? Só por hoje são seis anos. O que é obstrução nasal? Qual é a emoção mais recorrente nos atletas? Para que serve a próstata? Olá Mônica, eu estou aqui com muita alegria no coração para te parabenizar pelos 20 anos da existência do programa Arte de Viver, que tem trazido com tanto capricho, com tanto esforço, que nós sabemos do esforço, da perseverança, do envolvimento, da união de cada um de vocês, sob a orquestração do seu amor, para que os lares recebam informações preciosas e possam assim conduzir a sua vida com muito mais harmonia, com muito mais alegria, com muito mais amor. Nós, aqui da nossa Casa Espírita, em nome de todos os trabalhadores, te agradecemos esse espaço que você sempre nos confiou e que confia a todas as pessoas que têm um recado em nome do bem para levar à sociedade. Parabéns Mônica, que esse programa se multiplique por muitos e muitos anos e que Jesus te abençoe e abençoe a toda a sua equipe. Um grande beijo e muita, muita gratidão. No ano de 2017, um quadro fixo de design e decoração com Elói Oliveira agregou ainda mais valores ao programa Arte de Viver. Elói, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje, começamos com revestimentos, papel de parede. Oba! Mônica, que alegria, né? 20 anos de programa, não é para qualquer um. Parabéns, felicidades nesse dia. Muitos mais 20 anos aí pela frente. Quantas histórias, não é? Nesses 20 anos, quantas entrevistas, quantas coisas boas que você levou para todo mundo nesses anos todos. Obrigado pela parceria, eu, a palha de cedo, estamos te agradecendo muito. E a gente, bom, pretende estar aí por muitos anos também contigo. Felicidades e um grande beijo para você. Se manter 20 anos no ar não é uma tarefa fácil, mas nesses 20 anos eu conheci gente tão legal. Foram mais de 1.250 programas. Eu conheci gente de todo o Brasil, né? Assuntos os mais diversos. Falamos, assim, desde de pintura, de arte, de gastronomia, de moda. Então, é uma experiência muito rica. É uma coisa muito gostosa, né? Porque você, a tua cabeça abre demais, né? E o carinho também das pessoas. Às vezes eu estou na rua. Uma vez, eu nunca vou esquecer essa história, né? Que eu estava no mecânico e uma pessoa falou Ai, você está aqui, espera um pouquinho. Foi até o carro e voltou com um exame na mão e falou assim Olha, eu devo a um programa seu meu primeiro exame de próstata. Então, são essas coisas que se você conseguir atingir uma pessoa que seja Já cumpriu a sua tarefa. Então, isso para mim é a coisa mais gratificante. Saber que eu estou conseguindo levar a minha mensagem De melhorar a vida de uma pessoa que seja. Isso é arte de viver. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Lembrar os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma